E já pra começar falando de saúde, vamos falar de linfodema, sabe aquele inchaço? Mas não é aquele inchaço do dia a dia não, aquele inchaço comum, é uma patologia. Semana passada nós demos início a esse bate-papo e hoje a doutora Bruna está aqui novamente, né doutora? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Pra gente falar hoje de tratamento, a gente falar aí, responder a sua dúvida também, chegaram várias perguntas no nosso Instagram, nas nossas páginas. Vamos dar uma recapitulada primeiro, doutora, o que é o linfodema? Vamos relembrar aí, temos até algumas imagens pro pessoal de casa lembrar. Então vamos lá, como a gente tava falando semana passada, o linfodema é esse inchaço patológico, no caso, né? Causado por uma deficiência no funcionamento ou por uma lesão no sistema linfático. Que serve pra drenar todas as células do nosso corpo durante o metabolismo delas, elas produzem líquido, né? Elas liberam água e um líquido que tem um pouco de proteína também. E aí esse sistema linfático, né? Que ele é bem superficial, passa logo embaixo da pele, ele serve pra drenar esses líquidos desse metabolismo provocado pelo metabolismo celular. Olha! Então, quando esse sistema ele é lesionado, pode ser por uma infecção, ou pode ser por um processo cirúrgico, ou pode ser até por um acidente, um trauma, né? Aí a gente tem aquele inchaço anormal, porque esse líquido vai acumulando nas extremidades e não vai conseguindo ser drenado por esse sistema linfático. E é assim mesmo que acontece, doutora? Uma perna, de um jeito, a outra não... pode afetar só um membro? Sim, pode afetar. Por quê? Porque o sistema linfático, ele é independente, né? Na verdade, a gente tem um lugar que ele vai drenar, ele drenar... Ele vai até... o objetivo desse líquido é retornar como se fosse até o coração, né? Então, ele drena por uma veia, mas só no tórax, assim. Então, o que que acontece? A gente tem gânglios, gânglios na virilha, gânglios na axila, gânglios em certos pontos que servem pra acumular esses líquidos e daí pra ir pra um outro ponto pra esse líquido ser drenado. Então, por que que ele pode ser anormal? Por exemplo, um paciente como esse, ele teve lesionado os gânglios, provavelmente, da perna esquerda, né? Da virilha esquerda. Então, só por isso que ele mantém uma perna inchada e a outra não, porque ele não teve esses dois gânglios e os dois sistemas lesionados. Entendi. Aí o paciente, né? Foi diagnosticado, percebeu que tava diferente, né? Foi ao consultório, foi diagnosticado. O que a gente quer saber é, tem tratamento, tem cura ou a pessoa vai conviver com isso aí pro resto da vida? Tem tratamento, né? A gente consegue amenizar e tratar e assim, e involuir bastante a lesão causada, porque se não fizer o tratamento, ele tende a piorar, podendo até gerar lesão cutânea, lesão de pele, deixando a pele fina e abrir até feridas, né? Então, ele tem tratamento sim, né? O tratamento, ele não é uma cura, então não é simplesmente vai fazer um procedimento ou tomar um remédio durante um tempo e aquilo vai sumir. É um tratamento de uma doença crônica, né? Vai ajudar a conviver melhor com isso. E vai diminuir bastante os sintomas e o mais importante, o tratamento tira o incômodo que gera pro paciente, que é isso que a gente tem o intuito com o tratamento, né? Porque se o paciente se sinta incomodado com aquilo, ele tem que melhorar os sintomas causados, o paciente se sente melhor, né? Pode ser hereditário, doutora, ou não tem nada a ver? Tem, tem uma doença genética, tá? É uma doença bem rara, é uma doença hereditária genética, tá? A doença de Meiji, que é quando a criança, ela nasce sem o sistema linfático. Na verdade, não é que ela nasce sem, mas ela nasce com uma deficiência na formação desse sistema linfático. Ou também, tem também uma causa genética, que a pessoa, ela até nasce com o sistema linfático, mas quando ela chega ali na juventude, esse sistema linfático começa a entrar em falência, tá? Que a gente fala que é uma causa genética, que é o linfedema primário. Mas são bem raros essas patologias. Eu vou abrir agora pra você aí de casa, poder participar, mandar a sua dúvida. Estamos ao vivo no Instagram da TV Band Paulista, Andressa, a Lohane tá ali, achei que era a Andressa. Se tiver alguma pergunta, você ergue a mãozinha aí, tá, Lô? Olha, enquanto isso, doutora, chegaram nas nossas redes sociais, a gente selecionou aqui algumas perguntinhas. A Karina Santiago, ela tá dizendo assim, que ela tem 37 anos, sofri um acidente de moto e por conta disso tenho muitos edemas e minha perna direita incha muito, devo me preocupar? Então, é sim, um acidente pós-traumático, quando ela tem esse acidente, dependendo do grau do acidente, ele pode sim danificar algumas partes do sistema linfático, porque danificou pele, danificou tecido gorduroso, tecido muscular, então ele acaba danificando algum sistema linfático. Então, aquela perna que sofreu o acidente, é natural que ela seja mais inchada que a outra, dependendo do grau. Então, assim, é difícil falar se ela deve se preocupar ou não, porque a gente não conhece tanto a paciente, né? Não sabe. Melhor ficar uma consulta. É, então assim, às vezes é necessário uma avaliação complementar, para que essa, se esse inchaço é muito discrepante entre uma perna e outra, qual é o grau, para ver qual for o grau de lesão desse acidente, se a gente precisa completar com alguma terapia compressiva, alguma terapia compressiva elástica ou inelástica, alguma terapia com fisioterapia, para poder ver. Mas sim, traumas são uma causa, assim, de lesão de sistema linfático, né? Sim, sempre procurar aí um especialista, né? A doutora está aqui, inclusive, para te atender. O Júlio Souza, dia da Mantina. Cuido da minha mãe e ela tem osteoporose. Os pés e as mãos incham muito. Pode ser esse problema que vocês estão falando? Tem alguma relação da osteoporose com esse problema, doutora? O que acontece, assim, a gente tem um tipo de linfedema, na verdade, não é bem um linfedema, é um edema secundário ao repouso, tá? O que que acontece? Pacientes mais idosos que têm osteoporose, que têm artrose, eles, inconscientemente, eles ficam mais de repouso. Ah, verdade. Porque acaba tendo muita dor para mobilizar, então eles acabam caminhando pouco. Para a gente fazer ativação desse sistema linfático, como ele não tem uma pressão dele própria, por exemplo, que nem as artérias, que elas batem, independentemente de a gente se movimentar, é preciso movimentar o corpo. Então, fazer caminhadas, fazer fisioterapia, fazer mobilizações para poder estar com essa linfa circulando no nosso organismo. Então, esses pacientes mais idosos podem apresentar algum tipo de linfedema, sim. Perfeito. Doutora, mais alguma coisa a acrescentar no assunto? A gente respondeu tudo, falamos de tratamento. Se você perdeu a primeira parte, pode entrar lá no canal do YouTube, tá? Lá tem toda a entrevista na íntegra. Aliás, todas as nossas pautas ficam lá para você assistir novamente, enviar para alguém, né, doutora? Com certeza. Tem bastante informação, né? Toda semana tem uma informação nova. Com certeza. E acompanhe também a doutora Bruna nas redes sociais, olha, está aí para você. Tem também o consultório, né, doutora? Tem, né? A gente está aí para ajudar todo mundo. A gente está à disposição para atender, para esclarecer mais dúvidas, né? Principalmente se a pessoa conhece alguém ou ficou, ou achou que tem algum sintoma que a gente comentou, né, e acha que seria conveniente uma avaliação complementar, a gente está aí à disposição para ajudar. Na página social, a gente sempre coloca mais informações, a gente sempre está colocando tratamentos que a gente realiza no consultório, né, tratamentos que é técnicas novas que a gente vem aplicando, né, sempre informações para manter as pessoas informadas, para elas poderem ter essas informações, para poderem cada vez se tratar, né, e evitar as possíveis complicações. Com certeza, se cuidar sempre, doutora, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.